...cultural resgatada em Ribeirão. A USP reinaugurou dois prédios históricos que marcaram o período do café. A Universidade de São Paulo espera agora que a Prefeitura apresente uma solução para os museus histórico e do café. Por fora, um novo projeto de paisagismo, pintura e o telhado moderno chamam a atenção. Por dentro, dá para perceber que o imóvel teve janelas, assoalho e o forro totalmente restaurados. Este é o restaurante do campus da USP de Ribeirão. Ele foi reinaugurado ontem, depois de muitos anos fechado. Uma solenidade marcou a reabertura da casa do período do café. A casa foi construída em 1902 por Francisco Schmidt e o Rei do Café. Era conhecida como a Casa do Administrador da Fazenda Monte Alegre. Até hoje, o prédio mantém os traços da arquitetura da época, com cômodos e varandas amplas e nivelamento do piso por meio de porões. O imóvel já havia passado por uma restauração em 1989. Desta vez, a USP investiu cerca de 600 mil reais no restauro. Então, há 15 anos, esse prédio está fechado e nós conseguimos sensibilizar a administração central para recuperar esse prédio. Então, depois de 15 anos, nós vamos reabri-lo e nós estamos entregando ele de volta para a comunidade hoje. A USP também reinaugurou o prédio do Teatro do Campus. Foram investidos cerca de um milhão e meio de reais na restauração do espaço. O imóvel foi construído na década de 60, para o funcionamento da antiga Capela São Lucas. Dez anos depois, passou a ser usada para atividades artísticas e culturais. Dois prédios emblemáticos no sentido que são locais de encontro, locais onde as pessoas podem se encontrar, trocar ideias, propor projetos juntos. Um restaurante e um centro cultural. Então, são muito emblemáticos de toda a renovação que está sendo feita no campus de Ribeirão Preto. Agora, com a restauração dos dois prédios, a USP espera que a prefeitura dê mais agilidade na reforma do Complexo de Museus do Café. Já houve, inclusive, uma reunião entre o executivo e a universidade para uma possível parceria. Eu tenho mantido conversas com o nosso prefeito, Duarte Nogueira, que está enterado da importância disso. E eu tenho certeza que, nos próximos anos, a prefeitura poderá promover a reforma, o restauro deste museu. A prefeitura do campus também está disposta a juntar forças, somar forças, até para ir buscar recursos externos. Hoje, existem para a praia de cultura. Então, é neste nível de conversas iniciais que nós estamos fazendo. Rafael Aguiar, para o Jornal da Clube. Sobre a abertura dos museus, a prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição.